FALHADOS DE FARINHEIRA Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer folhados de farinheira. Vou fazer em formato estrela, mas se quiserem, podem fazer ou de formato, como redondos ou quadrados. Também podem usar alheia em vez de farinheira. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 2 bases de massa folhada retangular para tartes com 375g cada. 1 farinheira de boa qualidade 1 ovo batido para pincelar Sementes de sésame para polvilhar Com uma faca, corte a pele à farinheira e retire-a. 2 bases de massa folhada Corte a farinheira em rodelas finas. Estenda a massa. Com um cortador em formato de estrela ou outro a gosto, corte a massa. No centro de cada estrela, coloque uma rodela de farinheira. Coloque num tabuleiro de ir ao forno previamente forrado com papel vegetal. Pincele as extremidades da massa com ovo batido. Cubra cada rodela com uma estrela de massa. Acalque bem e pincele novamente com o ovo batido. Por fim, polvilhe tudo com as sementes de sésame. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar aproximadamente 20 minutos. Depois da massa folhada cozida e lourinha, retire e sirva. Se gostaram, deixem um like e subscrevam o canal. Bom apetite! Tchau! Tchau!